Gente, olha só, mesa com 3 metros de comprimento, sabe com quantas cadeiras? 14 cadeiras. Olha, é madeira maciça, peroba rosa, já vai com acabamento, veja só que linda essa mesa aí, vai ficar demais na sua casa. Pensa aí em reunir sua família, seus amigos numa mesa dessa, naquele churrasco no fim de semana, no feriado. Não tem coisa melhor, fala a verdade. E mais uma coisa, quando você for lavar o piso, pode lavar tranquilo que não vai estragar o pé, porque já vai com acabamento aí para proteger a madeira quando for lavar o piso, tá certo? Olha só como que é grosso aí a espessura desse tampo, estão 12 vezes no cartão pelo link do Mercado Pago e você já está com frete grátis, esse preço já é com frete grátis para São Paulo, Campinas, Jundiaí e região. Pode mandar mensagem também no WhatsApp aí que eu te atendo, a gente faz a venda também pelo WhatsApp e também dá uma conferidinha lá na página nossa no Instagram.